A CIDADE NO BRASIL Parabéns ao Fiburativo pela iniciativa, porque em primeiro lugar, os alunos são a essência da escola, né? Então, fazer os alunos participarem, você olhar nos olhos deles, eles estarem curtindo o que estão fazendo, é o mais importante. E parabéns também aos professores pelo trabalho maravilhoso e que continuem sempre assim, né? Foi isso, vamos lá! Então, iniciando aqui. Primeiro, né gente? O grupo não teve assim, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, eu queria convidar todas as meninas do grupo. Vamos lá, mulherada! Para receber aqui, a medalha, super participação, ganho! Suizuul! Suizuul! O que é isso? 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 O que é o casal 1? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?